abrindo o jogo com Gustavo Reneman. Olá muito boa noite estamos começando mais uma edição do programa abrindo o jogo aqui na Rádio ABC eu sou Gustavo Reneman fico com você das vinte às vinte e uma horas e a gente está nos novecentos AM no site da Rádio ABC no aplicativo e também na página do Facebook da Rádio ABC para contar mais algumas histórias legais aí do nosso futebol e da nossa região também. Quero agradecer mais uma vez a presença do João Paulo Guzmão aqui comigo tudo bem Jotapé? Tudo bem boa noite a você Gustavo o nosso convidado que você vai apresentar na sequência o Ederson Canale é o pessoal que nos acompanha no Face no aplicativo os novecentos enfim ferramentas não faltam. É isso aí multiplataforma e agradecer ao Ederson Canale mais uma vez na mesa de áudio a gente sempre fala dele bem né no começo do programa para ele né acertar tudo né deixar tudo certinho 100%. Um abraço também ao DJ Oliver na mesa de áudio nessa altura do campeonato sempre importante lembrar o Oliver também. Com certeza. Então apresentando o nosso convidado da noite nessa segunda-feira se apresentou hoje à tarde no Novo Hamburgo volante Matheus Magro. Tudo bem Matheus? Boa noite. Boa noite. Boa noite Gustavo. Boa noite Jota Pê. Boa noite. Boa noite aos ouvintes aí né pessoal que acompanha. É hoje foi dia da apresentação e voltando pra casa né mais feliz do que nunca. Preparado Matheus mais uma copinha tu que iniciou né no Novo Hamburgo lá em 2009. 2008 na verdade né fez a base aqui do Novo Hamburgo queria que tu contasse um pouco pra gente né dez anos depois voltando pro estágio do vale tu teve no primeiro jogo do estágio do vale né. Sim eu comecei no Novo Hamburgo 2008 na copinha também onde o acho que já era o Gilmar treinador se não me engano e me deu algumas oportunidades pra de jogo e aí depois 2009 fui efetivado no profissional e consegui fazer alguns jogos pelo pelo galchão e depois saí pro Grêmio. Como é que foi essa transição Matheus? A gente sabe que o Novo Hamburgo esse ano tá com vários meninos da base né vão estar né compondo o grupo aí da da copinha. Pra ti como é que foi essa transição do da da base pro profissional? Não pra mim foi muito tranquilo Gilmar foi um cara bem transparente na época e e ele gostava de mim e me botou pra jogar assumiu a responsabilidade deu todo o apoio pra fazer o meu melhor e acabei fazendo um bom galchão aí me destacando. O JP lembrava o pessoal e até comentar o pessoal que não não acompanha tanto o dia a dia do do Novo Hamburgo semana passada quando o Matheus foi apresentado acho que foi na quinta-feira né Matheus? Sim na quinta-feira quinta-feira. Isso na capa do jornal. Isso isso aí. Bela foto. E até naquele dia conversando depois informal do depois da entrevista enfim é o gringo. Não tem? Não pro Matheus tem. Ah tem? Chegou. Ah tá aqui o meu filho. Tá bem assim? Pra ti ver cara achei estranho o negócio. Não tem moral. O gringo falou isso. O Arno. O Arno Mertins o gringo. É então tem moral. Não e não é só. E o Nenê também né Matheus? Nenê também. O Matheus foi apresentado no Novo Hamburgo não na Imoré. Pois é. Cara mas assim né. Seguimos lá né. Seguimos a matéria errada ou o Nenê confundiu cara porque não pode ser. Eu vi a foto do Matheus camisa no Novo Hamburgo. O Matheus já na base ele até atuou lá no. Atuei no sub-17 da Imoré. Então pode ser daí que o Nenê conheça ele de lá. Porque todo mundo sabe né. E pra conhecer melhor o gringo. O gringo até me me reservou um um lugarzinho do lado da rouparia pra gente tomar um chimarrão junto de manhã cedo. Viu? Começou a puxar saco né. Ah não porque assim. Bah mas eu vou te dizer. Lá chegou bem né. Tá bom com a moral. Só pra quem não conhece né Gustavo. O gringo é um mau humor em pessoa. É o roupeiro do Novo Hamburgo. Quem tá ouvindo o programa agora e pensa num cabal. Tem? Eu conheço um cara mau humor. Multiplica por seis é o gringo. E normalmente quando a gente chega pra pedir um copo de água. Não tô pedindo dez mil reais. Eu tô pedindo um copo de água. de água às vezes nos estádios né Gustavo. A gente chega junto com ali o pessoal do apoio que monta os uniformes. Enfim. Ô gringo. Calvo de água. Não tem? Não tem? Pega aí. E o café então nem pensar né. Ele dá sempre mas sempre resmunga. É. Então com essa informação do Gustavo aí eu não sabia que tinha tanta moral com o mundo. Não tem. Não mas ô gringo a gente tá brincando aí mas. Eu não tô brincando é verdade. A gente gosta bastante do gringo. O JP tá indo. Isso é sacanagem cara. Não chegou nem no quadro da traidade aqui. Amanhã. Amanhã. vou no estado do Vale. Bah me detonou no programa. E ô nenê. Matheus tu tá apresentado no Novo Hamburgo. Não no Aimoré. Não engana. Não mente pras pessoas. É. Tem um narrador da BC que querem esconder coisas que são óbvias. É. Qual deles tu tá falando? Foi no Esporto né. Ah tá. Mas ô Matheus voltando aí. Queria que tu falasse um pouco desse da tua carreira aí. Depois foi pro Grêmio. Como é que foi essa tua passagem pelo Grêmio. Trabalhou com o Renato Portaluppi que hoje tá aí né. Conta pra gente um pouco. Cara no começo foi um pouco difícil né. Sair do do Novo Hamburgo e entrar num time da grandeza que é o Grêmio. E eu cheguei lá de três meses de empréstimo na época. O Novo Hamburgo tinha me emprestado e e aí fiz aquela transição do Sub-20 pro profissional do Grêmio. Não existia o grupo de transição que hoje existe né. Então acabei fazendo alguns jogos pelo Sub-20. Mudei um pouco de posição também né. Fui adaptado ali pra primeiro volante quando eu cheguei no Grêmio. Que na época era o Andrei Lopes o treinador. Que mudança né Matheus. Tu saiu daqui no meio é quase atacante. Só sobre essa saída tem um jogo contra o Inter. Se eu não me engano terminou 0x0 Matheus. Ou 1x0 pro Inês. Eu sei que foi um jogo muito equilibrado. Que tu jogou no Beira Rio. Eu tava nesse jogo né. Todo mundo sabe que eu sou colorado. Eu fui nesse jogo era uma noite quarta né. Ou quinta. Já era o Paulo Turra nosso treinador na época. Paulo Turra. É isso aí. É que tu foi muito bem. Acho que até no segundo tempo não sei se tu criou uma jogada ou se tu perdeu um gol. Eu não me lembro direito. Mas eu sei que tu chamou muita atenção nesse jogo. Talvez aí que deu o start pro Grêmio Matheus. A gente já tava conversando antes. A gente teve mais nesse jogo assim. É que dá vitrine né. Com certeza. Até porque contra o Ipiranga de Erechim nas quartas. Se eu não me engano. De final até o Guto Ferreira que na época era auxiliar do Tite. No Inter ele foi me avaliar lá em Erechim. Isso é 2008. 2009. 9 já. Isso. Ele foi me avaliar lá em Erechim. E acabou que chegando no Beira Rio pro jogo eu tive uma das piores fases do meu profissional. Que foi o Guinha Azul na época me marcando individual. É daí teve um problema né. Na época o Inter jogava com três volantes. Jogava o Sandro e o Magrão pela direita e o Guinha Azul pela esquerda. E eu jogava como meia esquerda com o Paulo Turra. Pra quem é colorado e acompanhou o relato agora do Matheus Magro. Ontem o meio campo... O Matheus falou né. O tripé é Sandro, Guinha Azul e Magrão. Ontem pra quem acompanhou o jogo do Inter nós tínhamos aí Ritielli, Rodrigo Lindoso e Nonato era o tripé. Era o tripé. Só pra ver como o tempo passa. Uma pequena diferença né. Sim. Não vou nem perguntar o meio pra frente. É piada. Mas só esse tripé já... Não, mas foi um dos piores jogos que eu vi porque o Inter... Tu falou do meio pra frente. O Inter jogava com Tyson e Neumar na época. Era um cano de time na época né. E mais o da Alessandro né. Que a gente nem se fala né. Mas é que eu me lembro desse jogo. Eu me lembro... Na época o Matheus tá aqui eu me lembro. Foi um jogo à noite. Que ele foi muito bem. Eu não conhecia assim... Eu não trabalhava ainda né. Na imprensa assim. Eu acompanhando aqui diariamente o Novo Hamburgo. E eu não conhecia muito ele. Eu me lembro que aquele dia inclusive depois do jogo... Falaram bastante do teu nome. Pela movimentação. Não só do meio pra frente. Mas que tu ajudava a recompor também. Enfim. Foi um jogo... E no Beira Rio que é um campo grande né Matheus. Sim. É ter assim a... Digamos aqui o físico que tu tinha naquele jogo. Eu lembro daquele jogo. É... Chamou bastante atenção. O Novo Hamburgo perdeu chance né. Perdemos. Perdemos. O Inter também perdeu bastante. Mas a gente criou. Acho que o Cleverson jogava. Cleverson e o Jansson. É. Os dois perdeu um gol assim. Cara a cara com... Eu não lembro agora se era o Lauro. Enfim o goleiro. Mas eu me lembro que o Novo Hamburgo fez um enfrentamento de igual pra igual. O Inter que foi campeão invicto aquele ano né. Campeão invicto. E até depois teve um... Um fato aí quando eu tava no Grêmio por empréstimo. Que o Inter veio atrás de mim também. E como eu já tinha acertado com o Grêmio. Eu acabei ficando no Grêmio né. A palavra. A palavra. A gente tinha dado a palavra. O Grêmio tinha a opção de compra na época né. A gente fez o empréstimo. Mas as conversas com o Grêmio começaram antes desse jogo com o Inter. Começou depois do jogo contra o Grêmio aqui no Estádio do Vale. Que a gente tomou 5x1 pro Grêmio. E ali o Mauro Galvão começou a conversar comigo. É o jogo que o Tcheco fez gol. Isso. Tcheco. É o famoso jogo que a gente brinca aqui Gustavo. Que o Novo Hamburgo quis atacar o Grêmio. É mas teve no Gauchão passado também né. Não, não. Mas esse aí foi. O de agora. Do Bolívar agora foi também. Mas o histórico. Foi 4x0 cara. Mais ou menos o mesmo salvo. O histórico. O que a gente brinca aqui. Que não dá pra jogar de igual pra igual com a dupla. É esse que o Matheus tá falando. É esse jogo que a gente entrou pra jogar de igual pra igual mesmo. E acabou. Nos primeiros 10 minutos a gente tava super bem no jogo. Mas depois o campo deu uma inclinada. Quando tu estourou no nó. É quem é que mais ou menos era o time. Tu lembra? Que jogava o Flávio. O Flávio goleiro. Esse São Paulo né. Que ele foi acho que terceiro goleiro do São Paulo no Mundial. No Mundial de clubes lá. Contra o Liverpool. Isso. A gente jogava com 3 zagueiros. A gente jogava com o PC. Mikael e Sandro Blum. Sandro Blum. Tava aí há pouco tempo. Capaz que ele não ia estar envolvido. Agora eu vi que eu tô ficando velho né. Joguei com o Sandro Blum cara. Olha que forneio tá aí Sandro. Tá de brincadeira. Aí jogava o Édero na lateral direita. Na lateral esquerda o João Paulo. João Paulo que passou pelo Bahia agora. Cimenta o nome. João Paulo que eu gostei do nome. Aí jogava o... Se convém né. Se eu não me engano jogava o William Feijó. O Geninho ex-Inter. Geninho cara. Achei aqui ó. Faz tempo hein. Eu e o Maicon Sapucaia. Aí na frente jogava o Jansson. Às vezes jogava o Flaviano. Ó. Sandro. Flávio goleiro. O Chicão jogou esse jogo. Como é que o Sandro Blum ia parar o Grêmio no... O jogador Grêmio voando o Sandro Blum com 46 anos. Bom mas Flávio, Sandro Blum, Chicão e Luiz Henrique. Batendo até no bandeirinha. Éder. O William. E Geninho. João Paulo. Maicon Sapucaia e Matheus. No caso Matheus Magro. E Jean Carlo. Foi o Jean Carlos. Eu tinha o Jean Carlos. O Grêmio nessa tarde do técnico Salso Rotti. Vitor, Léo, Hever e Rafael Marques. Rui, Diogo, William Agrão, Tcheco e Souza. Fábio Santos e Jonas. Mestre Jonas. Depois entrou o Alex Mineiro também. Jonas que se aposentou esse ano né. Se aposentou acho que agora. Foi a semana passada. Eu acho que teve a representação do grupo. No Benfica. Eu acho a escalação. Trabalhou com o Jonas no Grêmio? Trabalhei com o Jonas no Grêmio. Errava gol pra caramba também. Mas depois se consagrou né. Não. Mas treinava muito né. Depois que deu aquela repercussão toda de ser pior atacante do mundo. Pelos gols que ele tinha errado. Mas ele começou a trabalhar cada vez mais e se destacou. Até depois tem uma história engraçada pra contar do Jonas aí. Pelo que nós passamos lá no Grêmio. Mas deixamos pra mais adiante. Pode contar aí cara. Não tem problema. A gente vai mesclando aí as histórias. O que que tem do Jonas aí? Até eu tenho uma história do Jonas. Quando eu cheguei no Grêmio a gente. Eles zoavam muito com a gente pelas roupas que a gente vestia né. E aí tu chegava. Os moleques assim que estavam chegando. É isso aí. E aí chegava lá ia treinar. Quando voltava a roupa tava no cabide. E botava um real, dois reais. Fazendo leilão da roupa da gente. Nossa que barra. E aí um dia nós chegamos no treino e eles pegavam sempre a roupa do Herreira. Que o Herreira também. Do argentino. Do argentino Herreira. E aí o Herreira vinha vestido de qualquer jeito. E o Jonas não gostava do jeito que o Herreira vinha vestido. E um dia os dois quase se pegaram no soco do vestiário. Porque eles de tanto botar pra vender e o Herreira não melhorava o jeito de se vestir. Jogaram as roupas do Herreira tudo dentro da banheira de gelo. A roupa, o tênis tudo. Teve que ir o Herreira embora com a roupa do Grêmio depois do treino. Lá tava feliz de certa. Esse depoimento do Matheus lembra o Herreira. O Herreira depois jogou no Botafogo. Jogou no Rosário Central. Isso. O Herreira é um dos que quando fez três gols com a camisa do Botafogo. A repórter veio pra ele do Premiere. Pode pedir música. Não. Ah é verdade. Não vou pedir. Não tem nada a ver isso. Então tipo, ele tem um perfil já meio invocado. Já tem. O que eu tava falando agora. E ele tava no Rosário, né? Rosário Central na Libertadores. É, ele ia se aposentar também. Então ele fez três gols no Fantástico e a repórter vê como faz com todos. Sim. Ele falou, não, não. Não quero pedir. Tá, mas é que tu fez três gols. Não importa. Eu não quero pedir. Então tipo, já é um perfil. E é uma brincadeira saudável. Assim, os caras vão zoar com a gente, né? Eu tava chegando, eu lembro até hoje que eu tava chegando no Grêmio. Eu tinha um Fiesta preto, né? E aí os caras iam lá e botavam até o meu carro pra vender. Falaram que não era carro de jogador, que... Aí os jogadores compravam carro de fora, vinha de... De Cegonha. Quando traziam pro Olímpico, eles chamavam eu pra entrar primeiro no carro deles. Não, isso aqui é carro de verdade, Matheus. Pode entrar pra ver o que é carro de verdade, que não é aquele teu carrinho lá. Isso aí deve ser assim, ó. Só que o cara não tem como ficar bravo, né? O cara tem uma... O cara tem um Porsche, cara. Ele já entra no meu carro ali, cara. Mas daí a gente vê a questão da grana, né? O quanto isso aí mexe também com o emocionado cabeça dos jogadores, né? A ostentação, né? Na época eu lembro do Souza. O Souza comprou uma Cayenne na época branca e com o banco de couro marrom, aquela. Acho que devia, na época, custar uns 500, 600 mil, né? Isso em 2009. E aí chegou a Cayenne e ele... Não, não, pode parar o treino. Não vou só eu buscar meu carro, não. Pode vir o Matheus que o Magro vai buscar o carro junto comigo, né? Ah, é verdade. Aí é sacanagem também. E aí também o Neuton, também pegava no pé do Neuton pelo Cross Fox. O Neuton que tava no galchão aqui no Novo Hamburgo, né? Onde é que tá o Neuton agora? O Neuton... Botafogo da Pará. Botafogo da Pará, é isso mesmo. Mandar um abraço pro Neuton. O pessoal do Sapucaense tá com saudade aqui de um jogo treino que fizeram com o Novo Hamburgo. Que o Neuton quase foi expulso com 10 minutos. Tu tava nesse jogo, Gustavo? Eu acho que eu tava, cara. Cara, pegando fogo. Fizeram o jogo treino só pra manter o ritmo. Meu, marcaram o Sapucaense. O Neuton tava enlouquecido no jogo. Mas acho que teve um cara que ficou enchendo o saco dele, cara, no jogo. Porque daí, do nada, ele tava enlouquecido contra esse cara. E era só aquele ali. Era tapa pra um lado, tapa pro outro. Um abraço ao juiz também nesse jogo treino. Mas assim, a gente vai continuar essas histórias. E o canal vai rodar pra gente o primeiro quadro aí do Abrindo o Jogo. Agora, no Abrindo o Jogo... É isso aí, o quadro resenha. E eu quero pedir pro Matheus falar pra gente. Matheus, além do Grêmio, Novo Hamburgo, né? Que a gente já citou. Quais foram os outros clubes que tu tem passagem na tua carreira? Eu sei que lá no futebol goiano tu também teve uma passagem de alguns anos, né? Pelo futebol goiano. Cara, no começo, depois do Grêmio ali, eu acabei atuando pelo Caxias numa Série C. Eu atuei acabando... O Caxias tá quase subindo pra Série C de novo, né? Isso é bom pro futebol gaúcho, né, cara? Pro Novo Hamburgo seria bom, né? Veria uma vaga pra Série D. Tenho amigos ali no Caxias, então espero que o Foguinho consiga levar o Caxias aí pra Série C. Pra pelo menos ficar um pouco mais bonito, né, o Foguinho aqui. Ah, que cor dentro aí, cara. Não, mas assim, eu passei pelo Caxias na Série C. Tô traído, né, mas... Ah, não, tu vai ver depois, eu acho, cara. Vai ser pior. Aí eu atuei no Ipiranga de Erechim, 2012, pelo Gauchão. Jogou com o Preto lá, né? Não, joguei com o velho Panceira. Ah, Panceira. O Preto eu joguei com ele no Vila Nova, em Goiás. Depois que eu saí do Ipiranga, acabei indo pro Vila Nova de Goiânia e eu terei com o Preto. O pessoal lá em Goiânia, eles são mesmo do futebol, Matheus? Eu vejo assim, às vezes, pelas imagens ali, fecha a rosca, a torcida do Vila Nova, com a do Goiás. E agora tem o Atlético Goianiense também. O Atlético não... Por ser um clube mais novo, não tem tanta torcida, né? Mas Goiás e Vila é um confronto grande, é um clássico bem visto, assim... Serra Dourada é de boa pra correr, Matheus? Agora tá tranquilo, né? Porque em 2002 tá louco. Acho que, se não me engano, era o maior campo do Brasil, né? Sim, do Brasil. Um dos... E aí nós jogávamos a Série C lá, três horas da tarde do sábado. Pra matar o guerreiro, né? Os caras vinham de... Uma vez, eu lembro até hoje, que fomos jogar contra o Caxias, Série C lá em... A gente tinha perdido aqui, dois a um. Num frio, num frio, num sábado. E no outro sábado ia ser a volta contra eles, mas era na primeira fase ainda. Aí botaram o jogo da volta, sábado, três da tarde. Acho que o Caxias aguentou 15 minutos correndo, só 20. Depois os caras morreram, acabou 3, 4 a 0 pra gente. A gente ganhava os jogos assim, sempre às três da tarde. Era muito quente jogar... Muito quente, muito quente. Tanto que agora eles estão... Mudaram um pouco alguns clubes, assim... Eu passei lá pelo Itumbiara, Aparecidense, Grêmio Anápolis. E o pessoal tá treinando um pouco mais tarde. Não tá mais assim, ah, treinar as quatro jogos também. Então começando a fazer os jogos ou à noite, ou final da tarde, ali, seis horas. Porque é muito quente pra jogar as quatro horas. Tem muitos clubes reclamando. Até o próprio Goiás e o Vila e o Atlético agora estavam reclamando. Eu não sei o certo, mas acho que o Goiás não jogou nenhum jogo quatro horas da tarde ainda. Eu já vi jogos à noite do Goiás, às sete, né? Sim, se eu não me engano, eles tinham, há alguns anos atrás, eles tinham pedido pra não jogar quatro horas da tarde, porque realmente é muito quente em Goiás. Aliás, falando em Goiás, seis a um, perdeu pro Flamengo. Que chapuletada, hein? O goleiro fez seis defesas aí. Coitado, arraspou. E o Rafinha fez uma baita numa jogada, né? Chapelando os caras. Estilo Kerlon, o Foca. Kerlon também, Foquinha. Deu as boas-vindas, né? É, não, foi bem, foi bem. Mas assim, Matheus, até pra questão do teu porte físico lá, sofria mais que os outros jogadores? Como é que era pra ti essa questão do calor lá em Goiás? Ou dava pra aguentar tranquilo? Não, aguentava tranquilo, cara. Eu sou um cara que não tenho problema, assim, com peso, né? Às vezes, até por ser muito magro, acaba sendo mais difícil de jogar. Às vezes a gente desgasta mais, né? Mas pra mim é tranquilo. Sempre tive um porte físico bom. Sempre me cuidei bem, assim. Sempre consegui correr bem durante os jogos. E espero estar assim ainda agora com 28 anos, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Matheus, é claro, perdão, que é um assunto mais delicado, mas faz parte também da vida do jogador, que foi a lesão. Tu teve uma lesão grave no joelho, Matheus, isso. Isso, Tevando. Quanto que foi e como aconteceu? Eu machuquei em fevereiro de 2018, né? No passado. Nunca tinha se machucado até aí? Nunca, assim, sério, assim, claro, problemas musculares que é normal do atleta, né? Mas sério, assim, de cirurgia, nunca tinha passado por nenhuma. E eu troquei o Itumbiara na época, eu tava no Itumbiara fazendo o estadual, onde eu era capitão e tinha já uma moral na casa, né? Por estar dois anos lá. E aí o treinador, o Thiago Oliveira, me ligou pra ir pra São Paulo na Penapolense. E eu como queria voltar pra vitrine do futebol, que todo mundo sabe que São Paulo é a maior vitrine, né? Era Paulistão? Era A2 e a Penapolense tava entre os quatro. A2 pra quem tá ouvindo pagar melhor que o gauchão, né? Sim, sem dúvida. E a gente tava entre os quatro da A2 que subiam pra A1, então ele tava precisando de volante, eu acabei acertando na época. Já pensando num Paulistão no outro ano, né? Já pensando já que a gente ia subir. Sim, sobe com moral, né? É, imagina. E aí ia chegar lá jogando, e ele me ligou isso num domingo, a gente tinha acabado já contra o Iporá em casa, e ele me ligou e perguntou se eu queria ir pra lá. Na hora eu disse que sim, na segunda-feira acertei tudo no Itumbiara, na terça viajei de carro pra Penápolis. Deu umas 10, 12 horas. E aí... Quarta eu treinei, quinta também... Chegou terça. Cheguei terça de noite. Quarta treinou? Quarta de tarde eu treinei, daí quinta de tarde a gente fez um coletivo e eu tava no time de reserva, por ter chego, né? E aí o Thiago já gostou de mim pessoalmente, já me botou no time de titular, na sexta já acertamos as papeladas tudo, já entrei no BID. No sábado fui estrear contra o Rio Claro, fora de casa, com 20 minutos do primeiro tempo eu fui girar pra marcar o cara e meu pé trancou no chão, arrebentei os ligamentos do joelho. Viu na hora que era grave? Na hora, porque não conseguia pisar no chão, não conseguia ter força pra levantar do chão. Um gramado muito ruim, Matheus? Não, um gramado bom, cara. Gramado assim, estilo Beira Rio e Arena. Foi uma infelicidade a chuteira. Era pra acontecer mesmo? Sozinho, quando eu fui virar, a trava ficou presa no gramado e a perna esquerda não virou. Então, pela Dana Valencia jogou 20 minutos. 20 minutos. Foi o pior investimento deles nos últimos anos, eu acho. É, só pode, porque, ó cara, mas é também muito azar, né? Poxa, tu tá ali, tu mudou pra tá aí pra vitrine e daí perder ali uma chance. E meu pai, quando meu pai tava assistindo, escutando o jogo, né, conta que o pessoal tava me elogiando já nos primeiros 20 minutos, que eles não me conheciam, né? Nunca tinha jogado em São Paulo. Joguei no Red Bull, acho que 2013, mas a gente fez um pouco da Copinha lá e joguei pouco também. Joguei acho que 3, 4 jogos, que chegamos no meio da Copinha Paulista. E o pessoal tava elogiando, tava gostando e nós estávamos bem no jogo também. E acabou que com 20 minutos, 25 minutos do primeiro tempo, eu tive que... E daí foi quanto tempo parado, Matheus? Recuperação, depois o Inter de Santa Maria agora, divisão de acesso, né? Cara, foram 8 meses de recuperação. Hoje em dia, a gente sabe da dificuldade dos clubes menores pra te dar todo um suporte, suporte, né, pra tratamento de lesão grave, assim. A gente sabe se estivesse no Grêmio, no Inter, no time grande, a gente sabia da... Tô acompanhando até o... Todo mundo sabe que eu torço pro River, o Quinteiro, que é um dos principais jogadores, em abril, abriu isso, ele rompeu o ligamento também, o cruzado. Eu vi esses dias no Instagram do River, ele já tá correndo. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, eles tão projetando ele pra final de setembro, outubro. No início de outubro, seis meses. É de seis a oito meses, normalmente, né? Mas aí, como o Matheus falou, é outra recuperação. Nos clubes grandes, eles tratam a lesão como pra voltar a jogar de seis a oito, né? E nos clubes pequenos, eles tão dando de oito a dez. Quase, é um ano parado, né? Então, eu acabei voltando a fazer treinamentos com bola, mas eu voltei bem até, voltei a fazer treinamento. Isso foi em que mês de 2018? Eu acho que é em fevereiro. Mais de fevereiro, acho que foi, né? Mas eu fiz a minha cirurgia dia 4 de abril. Ah! Eu fiquei março inteiro fazendo o pré-operatório, que tem todo um... Protocolo aí. Protocolo aí dos médicos que tem que fazer força, treino de força pra não perder muita musculatura. E a tua cirurgia foi em São Paulo, não? Foi em São Paulo. E aí, eu acabei em abril fazendo cirurgia, se eu não me engano, outubro, eu já tava, assim, bem, já tinha feito vários treinos no campo, treino na areia e tudo. E o Inter, daí, me abriu as portas pra fazer a segunda divisão, né? A divisão de acesso, que chama aqui. O Inter de Santa Maria. E aí, sabiam de todo retrospecto, toda lesão. Sabia que eu ia, daqui a pouco, não aguentaram, jogaram logo no começo e tal. Tinha todo um planejamento legal. Mas daí, acabou também saindo um pouco do planejamento, que acabou o treinador sendo demitido. No meio da competição. E alguns resultados ruins. E aí, tive que antecipar a minha volta aí, jogando vários jogos em 90 minutos. Mas e daí, quantos jogos tu fez, Matheus? Foram oito jogos que tu fez pelo Inter de Santa Maria, né? Eu fiz oito jogos e, se eu não me engano, dos oito, uns seis eu fiz 90 minutos. É, e marcou dois gols, né? Pelo que a gente tem de estatística aqui, né? Fiz dois gols e acabei voltando. Tu jogou em qual posição no Inter? Joguei de segundo volante. Segundo. É mais ou menos essa tua posição agora, né, Matheus? Agora eu tô jogando de segundo volante. Na verdade, eu sempre fui mais segundo, né? E os teus gols, como foram? Um de... Um entrando... Os dois entrando na área já, chegando dentro da área, conseguindo como elemento surpresa pra finalizar. Característica já, né, que o pessoal pode ficar de olho. Eu lembro que o Matheus, acho que foi... Não lembro qual foi o ano, Matheus. Pela parecidência, né? Fez um gol que eliminou o esporte, né? Isso. Foi na Copa do Brasil, Matheus. Lá na Ilha do Retiro. É, fez um gol lá que... Eu lembro da Copa do Brasil, classificou a parecidência. É, esses são mais ou menos... Mais ou menos parecidos com os gols que eu fiz no Inter, assim. Chegando na frente, né? Chegando na frente, pisando dentro da área, né? Eu vi uma vez, se eu não me engano, foi o... Até o próprio, acho que foi o Renato Portaluppi, no Grêmio. Que ele me disse que volante hoje, na atualidade, na época também, né? Estava mudando um pouco o futebol, né? Ele falou que volante tinha que chegar no ataque, tinha que finalizar e tinha que ser esse elemento surpresa. Então, eu acabei me adaptando a isso depois e tá dando certo. Eu lembro, o Matheus falou uma vez pra gente aqui, até acho que numa outra entrevista já comentou, que o Arthur era o cara que ia estourar com o volante no Grêmio, né, Matheus? E tá aí, o cara tá no Barcelona hoje, né? Na época ele tava com nós na transição, né? Tinha voltado da parecidência. E aí acabei fazendo alguns jogos com o Roger na transição. E aí depois o Roger me levou pra alguns jogos também. O Arthur era número 10, né? Era camisa 10 da transição. Tu já via que ele tinha muita qualidade, mas ele não sabia jogar de costas. E aí um dia chegamos no treino e nós falávamos com ele, eu, o Rondinelli, e falava, Arthur, joga de volante, cara. Pega de frente. Ele, é, não gosta de jogar de 10, não sei o quê. E aí começou a jogar de volante, os caras começaram a botar ele pra vir de frente e deu no que deu, né? O cara hoje tá no Barcelona. É, não, o cara é muito diferente. E o Cebolinha, chegou a treinar, jogar com ele, ver ele na base, não? Cara, eu acho que o Cebolinha, se eu não me engano, também participou de alguns jogos do transição. Ele, o Lincoln, o Batista, que acabou jogando alguns jogos pelo... Um abraço, Marcão, Batista. É, porque agora conta aí, não me lembro dessa aí. Não, porque o Marcão criticou quando o Grêmio contratou, enfim, algum jogador aí pro ataque e disse que o Batista seria o novo jardel do Grêmio. É, pois é, Marcão. Não tem como te ajudar agora. O que que eu vou fazer, né? Daí agora o Matheus falou do Batista. O Luan chegou a trabalhar com o Luan ou não? Luan também, cheguei a trabalhar com o Luan, mas o Luan sempre foi diferenciado, né? Ah, repete? Sempre foi diferenciado, assim, dá pra ver que ele era... Mas e essa fase ruim dele agora, Matheus? O que que tu acredita que possa ser? Talvez a cabeça, né? O cara que daqui a pouco não esteja se cuidando tanto, talvez seja um cara que tenha problemas extra-campos, não sei também, alguma coisa deve se passar, né? Porque ele sempre, quando a gente treinou junto, quando a gente trabalhou junto, ele sempre tinha um toque diferente, assim, sabe? A gente sempre acompanhou ele, mas... Mas tem que torcer pro cara recuperar também, né? Porque o Grêmio precisa, num jogador assim, a gente sabe que não tá tão fácil. O Grêmio sofreu pra ganhar do Vasco. Tem uma decisão nessa semana contra o Bahia fora de casa. Não vai ser fácil. Tu acompanha muitos jogos em casa, Matheus? Como é que é? Acompanho? Eu tô o dia inteiro jogando. Principalmente o campeonato europeu, né? Europeu, eu tô sempre vidrado na televisão pra ver se aprende um pouco, né? A gente vai fazer o nosso intervalo aqui no Abrindo o Jogo e já voltamos. Abrindo o Jogo, com Gustavo Renneman. É isso aí, estamos de volta com o Abrindo o Jogo na segunda-feira, dia 15 de julho, recebendo o Matheus Magro, volante do Novo Hamburgo, que se apresentou nesta tarde pro início da pré-temporada da Copa Selverard. Mas antes da gente entrar aí no segundo bloco, definitivamente, pedir pro Canale chamar o nosso segundo quadro, que já começou no primeiro, na verdade, né? Vamos lá, Canale. Briga, confusão, chegou a hora. Na verdade, o Pelé Calado é um poeta, né? É, vocês estão de palhaçada, se vocês querem se... Todos vocês de palhaçada, e tu é um dos mais palhaços. Não, se viu todos esses erros aí, eu acho que você tem grande chance de ser um bom treinador. Pelo jeito que você conhece bem, você pode ser um grande treinador. É, isso aí, chegou a hora da trairagem, o pessoal já tava falando aqui, né, seu JP? Ou não? O que durou pra mim na hora da trairagem? Ah, cara, o que que eu vou dizer, né, cara? Agora chega, essa é a hora do programa que eu mais gosto, então, né, por que não... Aliás, o Matheus aqui, mas fora do ar, é fora do ar, né? O Matheus definiu bem um atleta de futebol dos top mesmo que tem que fazer. A gente tava conversando aqui, eu concordo plenamente com ele. Bom, Matheus, teve muita trairagem contigo na tua carreira, ou tu deu sorte, assim, ou por onde tu passou, tu... Sempre, enfim, teve boas passagens, bons relacionamentos, assim, no dia a dia, com presidente, técnico, ou alguém já te sacaneou no futebol, cara? Pra ser bem... Cara, eu sei que o Matheus gosta bastante do Argel, eu acho. Argel? É. Tu é juvenil! É. Tu não trabalhou e não jogou onde eu joguei, juvenil. Falando pro D'Alessandro isso. Não, eu tenho que largar, né, cara? Eu sempre tive sorte. Juvenil! Sempre peguei, assim, grupos bons, assim, claro que tem histórias de trairagem, o Gustavo brincou do Argel aí, porque eu lembro até hoje, na Série C, quando a gente foi... eu fui emprestado do Grêmio pro Caxias, e o Marinho, sabia não? Marinho. Marinho foi do Inter pro Caxias também emprestado. O Marinho, o do Grêmio, agora tá no Santos. Isso. Esse aí. Sabia não? Eu sabia não. A gente foi emprestado pro Caxias pra jogar a Série C e a gente tava precisando da vitória contra o Santo André pra classificar. E o treinador do Santo André veio avaliar o Caxias uns jogos antes e acabou jogando com três meias, porque sabia que nós jogávamos no 4-3-3 pelo Caxias e só eu de volante, né? Eu já não sou muito primeiro volante, então a gente trabalhava mais com a bola no pé. E com 15, 20 minutos o Argel tirou eu e o Marinho do jogo, porque a gente tava perdendo. E falou um monte de coisa pra gente e a gente acaba se estressando assim no vestiário e tava começando, tava com apenas 20 anos, 21 anos e... É, a cabeça não é a mesma. E chamou Juvenil? Chamou ele Juvenil? Juvenil. E tem história de outros também que... Juvenil! Ameaçou, tem o Argel também nesse mesmo jogo, a gente marcava individual e dentro da área no escanteio, o Edson, acho que era Edson Rocha o nome do zagueiro, Edson Borges. Edson Borges tá no Criciúma, lembrado agora. E ele marcava individual e ele errou em dois gols do Santo André e chegou no intervalo e o Argel falou pra ele que ele não era jogador pra morar no apartamento que ele morava com piscina, que ele era jogador pra morar em apartamento de mil reais no aluguel. Mas que bárbaro, verdade, cara, mas daí é grossura demais, rapaz. Que ele ia na segunda-feira tirar o apartamento dele se ele não fizesse dois gols no... Mas o que é isso? Na volta pro segundo tempo, e aí a gente não sabia se ria ou se ficava bravo porque tava perdendo em casa, né? Mas tanto é que não ficou muito tempo no Caxias, né, Matheus? Ah, e daí eu acabei fazendo aquela série C só, e aí joguei um pouco da copinha, que daí era o... o treinador foi o Cobalchini, né? E aí eu fiquei um pouco na copinha ali, depois terminou a copinha e voltei pro Grêmio. E assim, Matheus, dentro dessa questão de briga e confusão, cara, tu te envolveu com alguma coisa, assim, nesse tempo de bola aí? Cara, briga... Ou apartar alguém aí que... Briga e confusão, assim, não, cara, até só no Itumbiara agora, em 2017, ele tivemos que apartar uma briga de dois atletas nossos que... Ah, dos próprios jogadores do... Até o zagueiro nosso e o nosso outro volante acabaram se desentendendo em campo e... Isso num treino ou durante o jogo? Durante o jogo, no jogo mesmo, do Goianão, e terminou o jogo, a gente foi pro vestiário, o nosso zagueiro chegou... Juntando. Pregando o soco no nosso volante. Mas que barra, é verdade. E aí... A gente acha que não tem, mas tem muito... Só que com toda, ele tava com razão, o nosso zagueiro, mas claro que não tem que bater no nosso companheiro, né? Mas ele tava com razão, porque o que o nosso volante fez com ele lá dentro do campo foi sacanagem, xingou ele de tudo e botou a mão na cara dele no meio do jogo. Não se faz, né? Acho que se respeita, né? É questão de ética também, né? E aí ele foi pra cima e até o nosso treinador ainda brincou que se ele quisesse um taco de beisebol, o nosso treinador tinha dentro do carro pra ele bater no volante. Mas aí a gente separou, tudo bem, assim, mas depois não se falaram mais. E assim, Matheus, a gente sabe que tu jogou alguns clássicos, né? Em clássicos grandes aí, a gente tem... Pô, o Grenal é um deles, né? Tem Caju também que tu jogou. Qual algum outro clássico aí que tu te recorda e pra ti que marcou bastante? Eu joguei esses dois que tu falou e, se eu não me engano, eu joguei um Vila e Goiás também na época, que eu tava no Vila. Mas o que mais marcou pra mim foi o Grenal lá em Ribeira, né? Que foi o único... Ah, o fora do... O Grenal fora do país ali. E que a gente foi com o time reserva pelo Grêmio. Até o Renato não foi treinar na época, foi o Roger. E o Roger era da base, né? Era do Sub-20, né? Era do Sub-20. E o Inter também foi com o time reserva. E a gente acabou virando o jogo lá em Ribeira e ganhando o clássico. Pra mim foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira. Mas e assim, cara, dentro da... Como é que foi esse clássico? Foi muito pegado? O que que tu lembra, assim? Como é que era? Todo mundo jogando ali de volante, gurizão aí. Foi muito pegado. A gente lembra que a gente saiu perdendo pro Inter com o gol do Guto de cabeça. Guto. E o Inter tinha o Muriel. Gol de Guto. O Inter tinha o Muriel no gol. Tinha o Marinho na época. E a gente acabou... Ah, no Inter o Marinho não fez nada, né? Isso a gente recorda bastante. E a gente acabou virando o jogo. Então foi um dos melhores momentos. Até depois a volta no voo fretado aí pra Porto Alegre. Foi bem descontraído. Qual o jogo? Desculpa. O Grenal em Ribeira, JP. Sim. Pepe Roger. Roger técnico. Isso. E foi o melhor. Joguei o Caju, nós perdemos também. Joguei vários clássicos grenais na base do Grêmio também. Perdeu mais ou ganhou mais? Ganhei, ganhei mais. É. Clássico, acho que se eu for analisar, eu perdi só o Caju de clássico. Eu perdi pro Juventude lá na fronte. Pro Inter não perdeu, então? Pro Inter não perdi. Todos os clássicos que eu joguei pelo Grêmio, a gente ganhou do Inter. Inter na base tu era o capitão, né? Na base era o capitão. E eu lembro que o Matheus, se eu não me engano... Até no Grenal que o Viçosa fez dois gols de cabeça de fora da área no Renan lá, eu tava participando também. Foi no Beira Rio, se eu não me engano, foi 3x2. 3x2 pro Grêmio. Júnior Viçosa. Me lembro desse jogo. E assim, Matheus, eu lembro que em Ribeira lá, tu não jogou com o Mário Fernandes também? Hoje é jogador da... Mário Fernandes, um abraço. O pessoal tá esperando até hoje, no Salgado Filho, pra se apresentar pra ir pra Seleção. Seleção Brasileira foi parar na roça. Só pra Seleção Brasileira, cara, né? Um pequeno detalhe, né? Quem é? Eu também, se fosse o Mário Fernandes ficaria dormindo, imagina. Seleção Brasileira? Convocado pra Seleção Brasileira de futebol. A única 5x campeã do mundo que o cara dormiu. Eu tenho uma história do Mário, mas tem que deixar em off. Ele até admitiu, né, Matheus? Mas foi no... Um tempo atrás que ele teve um problema com o álcool, né? Ele até falou isso, né? Mas até a questão não foi do álcool, mas foi no meio desse Grenal em Ribeira aí. E até acho que não tem problema em falar, porque todo mundo sabe que após o jogo, alguns jogadores saem, né? Quando tem o outro dia de folga e... Ah, às vezes acontece, né? De sair, assim... De sair pra adiantar, alguma coisa assim. E no meio do jogo nós tínhamos perdendo de 1x0 pro Inter. E deu um escanteio pra nós e eu tava voltando pra ficar na parte defensiva. E o Mário tava passando pra ir atacar a bola aérea, né? E no meio ele me chama. Ô magro, ô magro. Daí eu pensei, vai, vai, né? Orientar alguma coisa do jogo, né? Alguma coisa assim que tô fazendo errado. Ele... Vamos mudar a vida, porque depois a gente tem dinheiro pra sair pra jantar. Pra jantar. Vamos dizer outra coisa, né? Então tá, né? E aí o Grêmio oferecia um valor de bicho, né? Pra ganhar o Grenal. E daí no meio do jogo ele dizia, não, vamos dar a vida que a gente tem que ter dinheiro pra jantar depois. O cara... Eu acho que o presidente da CBF pegou um jatinho, veio até Porto Alegre e não achou o cara, meu. Bah, ô cara, esse aí é difícil de entender, né? Jogou a Copa do Mundo com a Rússia, né? Jogou com a Rússia. E sem contar que a viagem dele pra seleção era sete horas da manhã, ele não se apresentou, o Machado, na época que era nosso empresário, mudou o voo dele pras onze e ele também não se apresentou, né? Bah, imagina, cara. Aí duas vezes ele não conseguiu. Não apareceu, né? Não apareceu, então... Tinha falado uma vez do sumiço também dele, né? É, teve uma vez aqui, até tinha recém-chego na base do Grêmio e ele tava treinando com a gente na base. E ele treinou numa sexta-feira com nós e sábado a gente tinha treino, domingo também e ele acabou não aparecendo mais. E aí saiu na televisão, a gente foi ver na segunda, na terça-feira, eles filmando ele no aeroporto, pegando dinheiro e indo embora quando foram descobrir. São Caetano, né? São Caetano, no sítio do tio dele, não sei aonde, que disse que não queria mais jogar bola, que queria parar. Olha que loucura, né? Foi jogar a Copa do Mundo daí, Matheus. Vai te ver, né? Tá. Acho que ele tem que dar uma sumida de vez em quando, né? Mas assim, Matheus, dentro dessa história, assim, lá em Goiânia, como é que era, assim, também era tranquilo, assim, tipo, tu falou daquela briga ali, né, de separar os caras do próprio time, mas de jogo pegado, assim, de muita confusão durante o jogo com os outros, um adversário não tinha muito, assim. Não, não tem muito. Lá em Goiânia o futebol é mais... Mais pegado é aqui. É, mais pegado é aqui no Rio Grande do Sul. Lá em Goiânia o futebol é mais... Alguma briga campal que tu te lembra que tu participou ou não? Que tu estaria batendo, apanhando mais, que deu horror. Não vale falar da escola, cara, porque se lembrar da escola, isso aí teve várias. Não, é que da escola não dá, né? A escola tem que dar um exemplo pra quem tá ouvindo. Na escola, você ficava dando uma confusão. Não, é pior que briga, assim, no campo lá, nesses últimos clubes que eu passei, não acabei não presenciando nenhum. Mas em Goiânia tem uma das histórias mais legais, assim, da minha carreira, que foi com o Preto, esse capitão aí do... Novo Hamburgo? Novo Hamburgo. E eu chamava ele de Tucano, né? Ah, ó, Preto. Tô te entregando aqui, Preto. Ah, deu problema agora. Eu tenho que dar direito de resposta pros caras outra vez, né, cara? Não, eu vou dizer que a resposta que ele me deu, né, porque a gente foi morar meio que no mesmo prédio lá em Goiânia e ele foi com a família dele e ele não levou o carro dele e eu tava de carro e acabei emprestando meu carro pra ele pra ficar com a família dele bem tranquilo, né? E a gente era muito próximo e a gente se apelidou, né? Ele me chamava de Máscara do Pânico e eu chamava ele de Tucano. E aí um dia tinha feito um jogo na Série C, que na época não tinha barba, é só o Preto, cara. Aí um dia a gente fez um belo jogo aí na Série C e a gente no outro dia foi treinar e só o Regenerativo, né? E eu tô lá ajeitando meu tênis e tal, entrei pra fazer o bobinho. Regenerativo pra quem não é acostumado com futebol é recuperação, né? Recuperação, é. É só a gente dar uma corridinha, faz um bobinho ali, um negócio assim. E eu botei meu tênis e fui pro bobinho. E aí entrei no meio da roda ali, tinha que ir marcar ali. Daqui a pouco todo mundo deitando no chão, se rindo, né? E eu de costas, assim, pro pessoal da roda ali. Todo mundo se rindo e eu viajando, assim, não sabia o que tava acontecendo. Quando eu olho pra trás, tava o Preto. Tinha comprado uma Máscara do Pânico e tava... Zulando com a minha cara. Eu disse que vai... Aí, vai, se deitamos de rir, né? Daí foi ali que eu comecei a chamar ele de Tucano também e aí pegou. Tucano. Tucano, Preto. Bah, dando de sacanagem aí, cara. Isso aí, lá em... Goiás, lá e no Vila Nova. No Vila Nova. Isso aí é a traidade também, né? O Preto brincou, né? O Preto é um cara bem... Vocês sabem melhor do que eu, né? O cara é bem brincalhão, bem... Energia sempre lá em cima, sempre boa. E faz parte, né, meu? Tem que dar risada, tem que descontrair um pouco, porque senão fica muito no... Melhor cidade que tu já morou jogando futebol? Goiânia. Goiânia. Eu sempre gostei de Goiânia e vou sempre gostar. É mais o que, assim, eu não conheço. É uma cidade mais... É... A gente brinca lá em Goiânia, que é um interior que cresceu, né? Então é uma cidade do interior, como qualquer uma das nossas aqui, só que grande, né? Com vários shoppings, com tudo pra fazer, com parques... Muito quente? Muito quente. Só que também tem cidades próximas ali que tem cachoeira, tem parque aquático, que é Caldas Novas, tem a Pirinópolis, que é pertinho também, então todo mundo acaba no final de semana indo pras cachoeiras pra aproveitar. Um cara que gosta de música sertaneja ainda, né? Gosto sertanejo? Vindo no sertanejo, né, cara? Só em Goiânia. Ah, imagina, né? Então tava em casa. Não, tava, tava. No berço do sertanejo. É, o cara que sempre gostou, né, Matheus? Sim, sim. Música sertaneja. Lá não tava... Artista favorito, qual é, Matheus? Sertanejo. Daniel. Daniel. Ah, mas raiz, hein, cara? Raiz, né? É, daqui a pouco tá tocando modão aí. É, só falta aprender a tocar o violão, né? Ah, tocar o cara até ativa o violão, né, cara? Mas não vai, né? É instrumental nem pensar, né? E nem voz pra cantar, o cara tem também, né? Vai deixar aqui cima, né? Ah, fotinho aqui, ela dá pra montar, né? Ah, fotinho. Dá pra montar, né? Ah, fotinho dá, ninguém sabe, cara. Botar no Instagram a foto, né? Ah, isso aí é sempre, né? Fazer uma... Quem nunca, né, Gustavo? Ah, quem nunca fez, né? Isso aí dá pra fazer. Tem até um violão em casa. Comprei pra fazer umas aulas de violão uma vez. Acho que eu... Esqueceu, né? Esqueceu de duas aulas de violão e desisti. Vi que não tinha jeito, mas dá pra fazer a foto, cara. É, isso aí. Eu quero pedir pro Ederson Canale rodar pra gente e entrar no nosso último quadro aqui do Abrindo o Jogo. Aqui não tem tirar o pé em bola dividida. Do pescoço pra baixo é Canela. Tá tudo aí, não dá falta na gente. E no play play lá que a gente tocou a porra da bola pra fora lá. Que o homem tava aqui e quando eles caíram a gente dá a porra da bola. É isso aí, do pescoço pra baixo é Canela. Vem cá, o Matheus tava falando fora do ar aqui. Ele emprestava o carro pro Preto e depois o Preto que dava carona pra ele. Não, cara, tá tudo invertido mesmo. Ô, Preto, mas isso é chinelagem, né, cara? Pelo menos pagava gasolina no teu carro. Pagava, pagava. Não, só faltava. Ah, daí sim, né, cara? Só faltava. Ah, tá, pelo menos... Ó, né, motorista particular, né, Matheus? É, lógico. Tá bom, tava estourando, vindo do Grêmio emprestado. Eu tava de motorista lá em Goiânia. E vem cá, Matheus, contar pra gente um pouquinho, assim, do estilo, assim, tu falou de segundo volante e tal, e a gente acabou de chamar, né, o quadro aí do pescoço pra baixo é Canela. Gosto de dar aquela chegadinha mais forte lá ou é mais na técnica mesmo que vai, assim, o teu estilo é diferente, assim? Cara, assim, eu gosto de jogar mais tecnicamente, né, sou um cara que não tem, assim, muito aquele poder de marcação, mas até nos últimos anos eu tenho jogado de primeiro volante e eu peguei o Luizinho Vieira lá no Itumbiara, ele até brincava aqui. Treinador Luizinho Vieira. Que era pra chegar firme nos caras e se tu pegar meu histórico no Itumbiara naquele ano, acho que eu participava de três jogos e um ficava fora, que acabava com o cartão, porque não adianta, a gente não tem esse poder físico, assim, de marcação, mas a gente tem que ajudar, né, tem que marcar, tem que chegar junto e a gente sabe... Fazer até marcação por zona daqui a pouco, fechar espaço. E como lá, às vezes, eu jogava de primeiro volante pra ter uma saída de bola melhor, mas na hora de marcar tinha que dar uma chegada, porque senão os meias iam vindo toda hora pra cima da gente, porque sabia que a gente não tinha um poder tão alto de marcação. E no Grenal, assim, nos Grenais, como é que funcionava, assim, Matheus, também tinha que dar uma chegada mais forte? É, eu tenho até uma outra história desse Grenal de Ribeira que foi bem engraçada, que foi no vestiário a gente tava e o Roger falou, assim, pra nós, ah, a primeira dividida tem que ser nossa, pra gente mostrar pro Inter que a gente veio pra Ribeira pra alinhar deles. E aí tá, começou o jogo, acho que não deu 10 segundos, a primeira bola que veio, o Maílson arrebentou, o cara do Inter podia ter sido expulso no primeiro lance, com 10 segundos, se tu olhar a imagem, o juiz não expulsou, porque era o primeiro lance da partida. Tipo, com 10 segundos ele deu uma chegada no cara do Inter e tomou amarelo já no primeiro, logo no começo. Mas, assim, muitos cartões tu tomou na carreira, mas é vermelho ou não? Não sou um cara que toma muitos cartões, não, acho que se eu tomei cartão vermelho, eu não tô lembrado, assim, de várias, eu tô lembrado, assim, de uma só minha, que foi nesse ano de 2017 no Itumbiara, que eu tomei dois amarelos no jogo e acabei sendo expulso, porque o resto, acho que vermelho eu não tomei nenhum, as maiores suspensões que eu tive foi de três cartões amarelos, que a gente sabe que a gente que joga do meio pra trás vai acabar tomando cartão e uma hora ou outra vai estar suspensos, mas a gente trabalha muito pra não fazer a falta, né, ou fazer a falta pra não tomar o cartão. Claro. Mas acontece, tem lances que tu tem que matar o contra-ataque, que não pode forçar, assim, deixar passar, né, tem que forçar a falta e segue a vida. Quem é que é o cara mais chato que tu já marcou, ou tem alguns, assim, que tu acha mais chato de marcar? Já pegou aí pela frente? Cara, um dos que eu mais joguei contra, assim, que todo mundo sabe que é chato de jogar, que foi o do Alessandro, né? Todo mundo fala do Alessandro, cara. O cara, além de ser diferenciado, tecnicamente, o cara é diferenciado com as palavras, né, porque fica o jogo inteiro falando e desestabilizando o cara e quer entrar na mente da gente, até eu tenho dois, três episódios com ele quando eu tava no Novo Hamburgo, porque eu tinha 18 anos e ele viu que o cara era novo e tava ajudando a marcar e tava no pé dele toda hora, então ele acabava tentando desestabilizar a gente pela fala, né? Tu lembra o que ele falou? Ah, eu não lembro agora direito, mas... Ele deixa jogar futebol. Mas ele falou de níveis piores, assim, né? Mas ele falava um monte de coisa e acabava que o cara, se não tivesse cabeça boa, acabava desligando do jogo, né? Ah, e cara, tu falou do ídolo do JP, né? Que era o mais chato de marcar, né? O JP que tá voltando agora aqui. JP. Assisteu o show! O D'Alessandro disse que falava muito aí no ouvido do Matheus aí quando jogou. Falava. Ah, o D'Alessandro é chato. Eu sou fã dele, mas não quer dizer, né, que... O Daniel Alves falou isso sobre o Messi, né? Ah, verdade. Isso, ele é meu grande amigo, mas acho que ele acabou exagerando aí nas declarações da Copa América. O D'Alessandro é chato, sim. Mas sem dúvida nenhuma ele é chato. Mas é melhor ter um bom torcer pra um time que tem um cara bom, muito bom, chato, do que aquele que só abraça, troca a camisa com o Matheus ou com o adversário e não faz nada. Então, por isso que eu sou fã do D'Alessandro. E lá no Grêmio, cara, quem é que foi o cara que, acho assim, que foi diferenciado assim pra tua evolução também? Cara, eu tive uma época no Grêmio que tinha muitos volantes, né? E pra mim, quem me ajudou muito, assim, foi o Hockenbach e o Gilberto Silva. Concentrava, às vezes. Foi um time pequeno, né? Um jogou no Barcelona e o outro foi campeão no mundo com o Brasil em 2002. E no Arsenal, né? E no Arsenal. Então, eu sei que eu concentrava aí com os dois, às vezes, né? Um, às vezes, um final de semana era com o Hockenbach e no outro com o Gilberto Silva. Estava mal, hein, Matheus? E pegava, assim, chegava no quarto e estava o Gilberto Silva falando em inglês lá e a gente não entendia nada e o cara, acho que jogou 10, 12 anos no Arsenal, o capitão e o Hockenbach também, né? Foi um cara bem... E eles eram bem tranquilos, cara, bem tranquilos. Passavam as experiências deles. Até o Gilberto teve uma época que quando ele chegou no Grêmio a gente gostava de dar carrinho. Aqui no Grêmio, na época, tinha aquele negócio que tinha que dar carrinho, tinha que chegar, tinha que... E o Gilberto Silva chegou pra mim um dia no treino e falou assim, Matheus, eu vou te dizer o que o Arsene Wenger me disse quando eu cheguei no Arsenal, que volante com a bunda no chão é volante morto, o volante tem que jogar em pé. E a partir daquilo ali eu nunca mais tentei dar um carrinho. Ele falou assim, não é que tu não possa dar, mas tu tem que dar um carrinho na certeza, porque se tu der um carrinho e o cara passar por ti, tu não volta mais pra pegar o cara. E é verdade, se a gente for analisar e o Silberto Silva não pega mais. Se o Arsene Wenger falou isso pro cara, a gente tem que ir. É aí, outro nível, né, jogador, né, pô. Duas perguntas rápidas. O melhor cara que tu já jogou, Matheus? Vai, ele vai... Cara, se ele falar a verdade... Depende, depende. Sério, porque eu vou sair do programa de você, aí não volto mais. Jogador, se ele falar a verdade, jogador dele é o goleiro. Goleiro é o jogador dele. Gustavo, sem palhaçada, eu vou sair do programa de vez. O melhor cara que eu joguei é o Gustavo Renner. Ah, pronto, ó, viu, cara? Eu tô falando, velho. Ah, eu não participo mais. Não, não, vamos falar sério. Mas na escola eu jogava muito. Era bom goleiro, defendia assim, ó. Bom goleiro? Salvava nós de alguma na escola. Óbvio, só, cara, na escola, né, cara? Depois a gente parou, né? Goleiro. Goleiro, goleiro. Não, mas eu acho que um dos caras que eu mais gostei de trabalhar junto e jogar junto foi o Hokembach. Hokembach. O Fábio Hokembach jogava muita bola. E qual o cara da posição que tu olha, assim, ou que tu olhou, enfim, na televisão, enfim, no futebol mundial que tu, massa, aí joga demais aí no meio campo. Tem algo assim? Quando eu cheguei no Grêmio e acabei sendo efetivado no profissional, até usei numa entrevista o exemplo do Lucas Leiva, né? Eu gostava muito do futebol do Lucas. Eu até tinha uma... Eu tinha sido readaptado, vamos dizer assim, numa função que eu nunca tinha feito, então acabei me adaptando a primeiro volante e assistia muito o Lucas jogar pela qualidade tática do futebol dele. E eu sempre gostei disso e hoje eu acabo acompanhando o Lucas também. mas, claro, hoje a gente acompanha jogadores que nem Busquê, Paulinho, que fez um belo ano ali no Corinthians e no Barcelona. Esses caras que estão mais diferenciadamente na frente, assim, de muitos volantes, né? Mas eu acompanho muito o Lucas Leiva e gosto até hoje do futebol dele. E assim, Matheus, só essa semana a gente teve aí o Adilson, né? Abandonou a carreira por problemas cardíacos, né? Chegou a jogar com ele, ter um período no Grêmio? Joguei, joguei com ele, até era um dos meus amigos, assim, mais próximos no vestiário, assim, do Grêmio. Ele é aqui da região, não é? Bom princípio. Bom princípio, é isso. Ele era um dos meus amigos mais próximos, assim, um cara também que me ajudou muito nessa transição de sub-20 pra profissional, porque quando eu cheguei no Grêmio ele já tava, assim, meio... Pra sair? Pra sair, né? Já tava negociando com a Rússia, alguns times assim, ele já tava num patamar um pouco mais diferente, então ele me ajudou muito. É uma pena, né? Um cara jovem ter que parar por problemas cardíacos. 32 anos, né? Problemas cardíacos, né? Um cara que jogou a vida inteira, né? Que nunca teve nada, nunca constatou nada no coração dele, né? E agora você pega de surpresa, assim, mas eu acredito que ele vai se dar bem. Ele é um cara bem transparente, acho que ele deve continuar no futebol. Se eu não me engano, alguma coisa o Atlético vai... Oferecer, né? Oferecer pra ele, então... Ele é um cara transparente, um cara que se dá bem com todo mundo, um cara super inteligente também, um cara que estudou muito, então ele deve continuar com algum cargo no futebol. E assim, Matheus, a gente tá chegando na reta final, a gente tem poucos minutos aí pro término do programa. Falar um pouquinho dessa questão da Copinha aí, tua expectativa aí, agora de voltar a trabalhar também com o Gilmar Izer, o que que tu pode lembrar também do trabalho do Gilmar aí no Noé? Cara, pra mim foi uma honra, assim, né? Depois de dez anos o Gilmar lembrar de mim e falar comigo, né? Pra voltar pro Novo Hamburgo. Um pouco antes de ele acertar a vinda dele pro Novo Hamburgo, se eu não me engano, eu acho que já tava certa a ideia de ser o Gilmar o treinador e antes do Novo Hamburgo falar que ia disputar a Copinha, ele já tinha falado, o Gilmar já tinha me ligado, já tinha falado comigo, que queria contar comigo e a expectativa sempre vai ser a melhor possível, né, cara? A gente sabe das dificuldades financeiras de um campeonato, né, de investimento, de trazer jogadores de alto nível, mas mesmo tendo a agorizada do Sub-20, acho que dá pra fazer uma competição boa, dá pra chegar nas cabeças, porque é Novo Hamburgo, né, cara? Então, Novo Hamburgo é grande na região aqui, é grande, todo mundo conhece o Novo Hamburgo, então a gente tem que sempre procurar chegar nas cabeças. E tem um fator que é curioso, e é a carreira do jogador, né, Gustavo? Ele falava antes, quando ele começou Novo Hamburgo, já estourou, e agora ele entra num processo importante pro Novo Hamburgo, que ele vai ser um dos mais experientes aí Com um recomeço também, né, como treinador também, acredito eu. Claro, pra mim é super bom, né. Querendo ou não, o que ele falou pra nós aqui, a gente riu e tal, mas, cara, ele jogou com o Gilberto Silva, entendeu? É, exato, uma experiência. É aquilo que a gente falava do Bolívar ali nos treinos, não tem, o cara vai falar um negócio pra ti, tu vai dizer o quê? Ah, não enche o meu saco, não, né, cara? É, eu tenho que respeitar, é que nem quando a gente... Eu lembro de uma fase, assim, no Grêmio também do Renato, né, o Renato às vezes ele... Todo mundo sabe o jogador de alto nível que ele foi também, né, e às vezes ele fazia treinos de finalizações e os atacantes erravam, e ele ia lá e cobrava dos caras, daí os caras até davam risada e falavam, tá, e aí Renato, faz tu então, né, e ele ia lá, pegava a bola no treino de finalização e fazia. Aí como é que tu não vai, né, aceitar o que ele fala, o próprio Bolívar, a gente tem que aceitar o que eles falam, né, porque os jogadores que nem eles são poucos, né, cara? Sim. Matheus, quero agradecer a tua presença aqui no Abrindo o Jogo, desejar boa sorte aí nessa campanha aí, junto com o Novo Hamburgo. Ah, obrigado, eu que agradeço a participação aí, e sempre que precisar estarei à disposição de vocês, né, pra dar uma risada, né, não pra falar muito sério, né, cara? Claro, claro. Portas abertas aqui na Rádio ABC. JP, Canale, muito obrigado. Valeu, um abraço, boa noite aí, pessoal. Valeu, voltamos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau.